Música A unidade de saúde Vicente Severino no bairro Horto passou por reforma em sua estrutura O equipamento recebeu nova recepção, reestruturação elétrica e hidráulica além da ampliação da sala de odontologia e um novo consultório para atendimentos de prevenção A obra foi uma solicitação do vereador Uísto Nogueira e teve um investimento de quase 200 mil reais Eu sou o autor do requerimento da reforma, mas fui o autor também da criação, da construção do posto de saúde Pego o nome do meu pai, porque o meu pai foi enfermeiro da antiga escola de menores, menores abandonados Então pego o nome de Vicente Severino Lima Nós fomos a Brasília, conseguimos a verba, conseguimos a doação do terreno com o compadre Geraldo Ela ainda está viva aqui para contar a história Construímos um governo passado e agora foi só uma reforma, mas já existia Foi um trabalho, uma luta muito grande De acordo com o coordenador Prata Neto, a reforma da unidade garantirá mais comodidade aos pacientes Uma reforma dessa é gratificante para todos nós Já estamos aqui há cinco anos na coordenação E mais importante ainda é agregar a todos Nós como profissionais e os clientes, que são os pacientes que vêm já com necessidades A reforma ficou muito boa e a gente tem agora só isso Estamos prontos para atender o público Seu Manuel mora há 43 anos no bairro outro E diz estar satisfeito com as mudanças da unidade A Sousa vai beneficiar a comunidade Trazendo a saúde para a comunidade, principalmente as crianças que doençam mais hoje E os idosos E sobre o dentista, o dentista, é importante também Eu gostei do trabalho do Firmo e continuo para acabar com a frente A solenidade de inauguração da nova estrutura aconteceu na área externa da unidade E contou com a presença de autoridades políticas Entre elas, o prefeito Firmo Camussa, o deputado federal Raimundo Matos E os vereadores do município Além do secretário de saúde, Torcap Vieira E os vereadores do município 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 Legenda Adriana Zanotto